Eu acordo de manhã tomando a minha cachaça Prebado boy, vou andando pela rua Prebado boy, vou andando pela rua A rua vai andando sobre mim A vagabundagem na esquina As gulias de saia curta mostrando a bunda E não tô nem nem aí, só quero tomar minha cachaça Eu só quero tomar minha cachaça Eu acordo de manhã tomando a minha cachaça Prebado boy, vou andando pela rua A rua vai andando sobre mim A vagabundagem na esquina As gulias de saia curta mostrando a bunda E não tô nem aí, só quero tomar minha cachaça Eu 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 acordo de manhã tomando a minha cachaça Prebado boy, vou andando pela rua Prebado boy, vou andando pela rua Prebado boy, vou andando pela rua Eu só quero tomar minha cachaça Prebado boy, vou andando pela rua Prebado boy, vou andando pela rua Eu só quero tomar minha cachaça Prebado boy, vou andando pela rua 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 Rebado boy, vai andando sobre mim A vagabundagem na esquina As gulias de saia curta Mostrando a bunda e não tô nem nem aí Só quero tomar na cachaça Eu só quero tomar na cachaça Eu só quero tomar na cachaça Leba do boy, vou andando pela rua Leba do boy, vou andando pela rua